Hello pessoas! Eu sou a Thaís e hoje eu vim responder a Book Tag Dia das Mães. É isso aí galera, vim aproveitar aí o gancho né, pra esse domingão onde a gente faz aquele almoção junto com mãe, sogra, avó, tia, pai, aquela pessoa que você considera assim mãezona e essa tag ela tem tudo a ver com isso que eu acabei de falar porque ela consiste em 10 perguntas né, onde cada uma delas vai se referir a um tipo de mãe, entre elas aquele pai que é mãe, madrinha que é mãe, tia que é mãe e assim por diante. Eu vi essa tag num Instagram literário tá bom gente, eu vou deixar aqui no box de descrição o nome da criadora da tag, agora não me lembro de cabeça mas eu vou deixar aqui na descrição pra vocês e todas as perguntas da tag pra quem quiser responder. Mas sem delongas vamos lá né, as perguntinhas da tag, já estou com a minha colinha aqui. E a primeira pergunta é mãe, amor incondicional, aquele livro que você ama e defende sempre? Não podia deixar de trazer o que aqui gente? É repetitivo? É, mas é de coração tá galera? A saga Crepúsculo tá gente, esse daqui é o meu box branco em inglês, tem um vídeo aqui no canal falando sobre esse box, eu vou deixar linkado pra vocês mas digam o que quiser, estarei sempre defendendo Crepúsculo, pelo menos até eu fazer uma releitura desses livros eu acho né, mas esse é um assunto pra outro vídeo. Vamos para a pergunta número 2. Mãe de coração, um autor que você adotou como favorito? Eu vou pegar aí a mais recente tá gente, a mais recente das autoras que virou assim minha queridinha, minha favorita dos últimos tempos que é nada mais nada menos do que Taylor Jenkins Reid. A maioria das pessoas ama essa mulher né, e ela me conquistou. Eu li acho que dois ou três livros dela até o momento e já estou querendo ler todos os outros. Número 3. Avó que é mãe. Um livro que você leu várias e várias vezes. Quem me conhece sabe que eu não sou de reler livro né gente, eu tenho tantos livros pra ler que eu acho que é um pouco de perca de tempo reler um livro. Porém eu acho legal essa sensação que o livro te dá de ver coisas que você não tinha visto da primeira vez que leu e assim por diante. E eu acho que os livros que eu mais reli na vida até hoje foram os da saga Crepúsculo mesmo. Mas como eu já respondi né, Crepúsculo na primeira pergunta, eu vou de um outro livro que eu li ele pela segunda vez recentemente. E como eu falei pra vocês, eu tinha uma percepção totalmente diferente da que eu tive na primeira vez que eu li ele. Eu estou falando de Eleonor e Park. Eu amei muito esse livro tá bom gente, tanto na primeira vez como na segunda vez. Só que lá na primeira vez eu não me conformava com o final que a Rainbow Row deu pra esse livro. Tem vídeo também aqui no canal falando sobre essa releitura, sobre a leitura na primeira vez. Eu vou deixar tudo linkado ou aqui no vídeo mesmo, nos cards ou na descrição. Mas o livro consiste basicamente em uma garota não popular, uma garota que sofria muito bullying por conta da cor do seu cabelo. De ela sair acima do peso também. Então essa menina que é a Eleonor, ela já era um pouco rejeitada pelos colegas na escola. E na casa dela ela também não tinha, sabe, um pouco de paz. Lá o padrasto dela era muito agressivo e ele fazia coisas muito ruins, tanto pra ela, como pros irmãos dela e pra mãe dela. Aqui no livro nós também vamos conhecer o Park. Ele é um asiático, ele também não é aquele garoto mais popular, mas também não é como a Eleonor que sofre tantos ataques assim dos colegas. E no ônibus da escola ele acaba se sentando com a Eleonor. E é aí nesse cenário onde o nosso livro ele vai se passar mais, que é dentro do ônibus da escola, onde esses dois mantêm uma relação meio que em segredo, assim, pra galera não desconfiar. Que eles estão se vendo, estão se gostando, estão sendo amigos, estão, sabe, dividindo coisas um com o outro. Enfim, eu amo esse livro, reli e leria de novo se fosse o caso. Pergunta número 4. Pai que é mãe. Um livro que tem um paizão. Gente, eu pensei em vários livros mesmo, mas o que batia forte na minha mente, na minha cabeça e falava, não, eu vou ter que indicar esse pai, esse livro ou essa série de livros. É a série da Jenny Han. Eu estou com o segundo livro da série aqui, que foi o mais fácil de achar na estante. Mas eu indico toda a série pra vocês, principalmente o primeiro livro, que é o meu xodó, tá? E o pai aqui da nossa Lara Jean é um paizão. Ele é um pai solo, porque ele é um viúvo. E, gente, ele é muito cuti-cuti, sim, sabe? O pai que vale mesmo por mãe e por pai e por tudo de bom que a gente merece. Então, é o pai da Lara Jean, que agora eu não sei o nome. Número 5 é Madrinha. Mãe por escolha. Um livro de fantasia que te deixou encantada. Gente, Madrinha, Encanto, Fantasia, juntando essas três palavras, eu não poderia deixar de indicar outro livro, né? Ou outra série de livro que não a série da Escola do Bem e do Mal. E, especialmente, esse livro aqui, ó, A Origem da Escola do Bem e do Mal, que foi o mais recente desse universo que eu li. E, simplesmente, amei, gente. Eu amo o universo que o Soman criou. Eu amo a escrita do autor. Eu amo a história da Agatha e da Sophie. E agora eu também estou amando a história do Rafa e do Rian. Se vocês ainda não começaram essa série, comecem imediatamente. Número 6 é Tia. Mãe por acaso. Um livro do qual você não dava nada e acabou amando. E, gente, não era nem que eu não dava nada pro livro, mas eu não dava tudo o que o livro foi. E eu estou falando de Bolo de Limão com Sementes de Papoula, que traz aqui a maternidade em diversas formas, diferente. É um livro, assim, maravilhoso. Eu comecei ele de uma forma que eu não sabia onde ele iria chegar. E, quando eu vi, o livro estava abrangindo aí esse tema maternidade com, sabe, gente, uma forma tão diferente de tudo que eu já vi nos outros livros. Tem um vlog aqui de leitura enquanto eu lia este livro. E aqui nós vamos conhecer a história de duas irmãs, que é a Ana e a Marina. Essas duas irmãs se afastaram por algo, assim, que aconteceu na vida delas. Até que um dia surge aí uma herança. Elas ganham uma casa que era uma antiga padaria. E elas ganham essa casa de uma pessoa que elas não fazem a mínima ideia de quem é e por que deu essa casa pra ela. Então, o enredo vai girar em torno disso. Mas, como eu já falei aqui pra vocês, nós vamos ver aí, gente, assuntos como maternidade sendo levantado, né? E outras questões também, que eu não vou falar agora, né, pra não entregar tudo pra vocês. Mas, quem quiser mais detalhes, vai lá no meu vídeo e conferir. Número 7 é Coração de Mãe. Um livro que não tem continuação, mas que deveria ter. Olha aí eu sendo repetitiva de novo e trazendo quem? E Taylor Jenkins Weed com meu queridíssimo idolatrado, todo marcado, Daisy Jones e T-6. Gente do céu! Quem além de mim se corrói até hoje por uma continuação disso daqui? Por favor, digam aí nos comentários. Nesse livro, nós vamos ter aqui uma narração como se fosse uma entrevista, uma biografia, onde os personagens, que são os integrantes de uma banda que foi muito famosa nos anos 70, vão entregar aí o ouro, vão entregar respostas do que aconteceu pra uma banda que estava no auge do sucesso simplesmente ser desmanchada e cada um ir pro seu canto e viver do anonimato. Então, a gente começa a conhecer a história desses personagens aqui e o mais legal é que essa forma de entrevista te faz ver como o mesmo acontecimento tem percepções diferentes pra cada uma das pessoas vividas nele. Então, gente, simplesmente amo esse livro e também tem vlog, tem resenha, tem tudo. Vou deixar linkado pra vocês, tá bom? Número 8 é Comida de Mãe. Um livro tão bom que você abocanhou de uma vez só. E nós vamos de, gente, Tessa Bailey. Os livros dessa mulher é maravilhoso. E eu vou indicar Fisgados pelo Amor, que é um livro muito gostosinho. Ele também entraria aí, né, pra aquecer meu coração, que é uma próxima pergunta que já tá vindo e eu já tô dando spoiler. Mas esse livro aqui, gente, eu li muito rápido. Eu acho que eu li em três dias ele, alguma coisa assim, porque eu não tinha muito tempo. Então, se eu tivesse tempo, eu acho que eu teria lido ele em um dia só. E aqui nós vamos conhecer a história da Hannah e do Fox, um casal de amigos. E se vê aí dividindo o apartamento, né, a casa, por uma questão de amizade mesmo, generosidade entre amigos. Porém, né, o Fox já está um pouquinho caidinho pela Hannah. Só que a Hannah não é como todas as mulheres que o Fox fica, que são mulheres, assim, que ele nunca vai ver de novo, porque ele não gosta de se prender, de se apegar. Ele gosta só de usar e largar. Jesus amado, não acredito que isso saiu da minha boca. Mas, enfim, vocês estão me entendendo, né? E aí que ele fica, né, gente, se contendo pra não pegar a melhor amiga dele, porque ele não só vai destruir a amizade, como também, né, essa garota não é pra largar. Essa garota é pra cuidar, essa garota é pra ter a linha do seu lado pra sempre. Então, eles vão viver nesse dilema e, ao mesmo tempo, o Fox vai estar ajudando a Hannah a conquistar aí uma outra pessoa com quem a Hannah está um pouquinho apaixonada. Então, gente, é aquele clichê que a gente ama e devora. Número 9 é Colo de Mãe. Aquele livro que acalenta o coração. E, gente, nossa, eu pensei em vários, vários, vários mesmo. Mas eu decidi indicar um livro lindo, maravilhoso, que dá aquele quentinho no coração, que é o Jardim Secreto, um clássico da literatura, onde nós vamos ver uma protagonista mirim, na verdade, não só a protagonista como outros personagens que vão interagir com ela. Uma protagonista que perdeu mãe, perdeu pai, perdeu sua casa, perdeu tudo. E vai encontrar aí, né, gente, num jardim perdido, num jardim secreto, num jardim abandonado, motivos pra ver e viver a vida de uma outra forma. Além disso, nós temos outros personagens também muito importantes aqui, que também vão ter suas vidas transformadas por conta desse jardim abandonado. Então, gente, se você não conhece a história, se você não sabe nada sobre o Jardim Secreto, ou se você só sabe, mas nunca leu, leia. É um livro incrível. E essa edição é da Dark Side Books e está maravilhosa. Super recomendo. Por último, mas não menos importante, é a número 10, que é Bronca de Mãe. Um livro que te ensinou algo que você nunca vai esquecer. O que eu amo na literatura é isso. São ensinamentos que elas trazem. Vários livros me ensinaram várias coisas, mas um livro que até hoje, ele já faz tempão, e até hoje eu não esqueci uma lição que ele trouxe, é O Ar Que Ele Respira, da Brittany C. Cherry, pela editora Record. Tem várias lições aqui, mas tem uma lição aqui, em especial, que diz que quando uma pessoa menos merece, é quando ela mais precisa ser amada. e isso me tocou de uma forma que até hoje eu não esqueço esse cote, marcou meu coração e minha cabeça também, gente. Então, eu nunca vou esquecer dessa lição. Leia O Ar Que Ele Respira, um Leia o Brittany C. Cherry, porque eu amo e sou cadelinha dessa mulher, tá bom? É isso aí! Essa foi a tag. Era pra ser uma tag rápida, mas eu virei, né, falar, 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 falar dos livros. Não consigo parar, né, de falar, falar, falar dos livros. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Quero desejar pra todas as mamães que estão me assistindo um feliz dia das mães. Seja você uma mãe-vó, uma mãe-mãe, um pai-mãe, uma madrinha, uma tia, enfim, seja você qualquer um desses tipos de mãe que você for. Se vocês gostaram do vídeo, não esquece de curtir, porque isso é muito importante, ajuda aqui o canal a crescer. Compartilhe com um amigo, com uma amiga que precisa assistir esse vídeo. E se você ainda não for inscrito, aproveite pra se inscrever e não perder aí os próximos vídeos e indicações literárias aqui do canal. Um super beijo pra vocês e a gente se vê então no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho